O assalto aconteceu nesta casa que fica localizada no sítio Santa Marina, próximo à rodovia BR-146. De acordo com o boletim de ocorrências, bandidos fortemente armados invadiram a residência por volta das 6h45 da manhã. Eles aproveitaram que uma das vítimas, um senhor de 76 anos, saiu para alimentar os animais e deixou a porta aberta. Eles renderam a sua esposa que estava no quarto e também o filho que chegou logo em seguida. Eu cheguei de manhã, eles já tinham pego a minha mãe e depois meu pai e aí me renderam também. Ameaçando de morte com arma, todos armados, situação terrível. Armados eram quatro, eu na verdade ouvi três, mas meu pai disse que haviam quatro. A falando, ameaçando muito, ameaçando de morte, pedindo dinheiro, eles queriam dinheiro. Muito complicado, situação muito difícil, ameaçando minha mãe e meu pai, muito difícil mesmo. É uns R$ 1.300 em dinheiro, uma motosserra, uma maquininha dessas de pressão e uma espingardinha de pressão de 5.5mm. Após a ação que durou nesta casa aproximadamente uns 40 minutos, os bandidos fugiram a pé e sentido a rodovia numa estrada que fica bem próximo aqui à propriedade onde um carro esperava por eles. A polícia militar, assim que foi acionada, compareceu no local. Realizou o rastreamento, mas não obteve sucesso. Assim que a polícia militar chegou, começou a iniciar o rastreamento, porém, tendo em vista estarem encapuzados, não foi conseguido nenhuma suspeição. E até o momento não foi logado o êxito na captura deles. Fez o máximo que a gente pôde, mas devido a grande extensão da área rural, da falta de informações e até mesmo de vizinhos próximos que poderiam identificar alguns autores, nós não conseguimos maiores informações para conseguir a captura desses autores. Paulo disse que esta foi a primeira vez que sua família passou por uma situação como esta. Fica a sensação de falta de segurança, principalmente na zona rural, onde casos de furtos e roubos são constantes. Todo mundo preocupado, parece que ninguém faz nada para garantir a segurança da gente. A gente que paga imposto direitinho, a gente trabalha, dá emprego e chega numa situação dessa que a gente perdeu a tranquilidade aqui. Não tem como ficar na roça, não é só na roça, a cidade também, mas aqui é um lugar aberto, perto da rodovia, então é muito difícil. Tenente Pinheiro disse que as vítimas fizeram o certo, não reagiram e obedeceram exatamente as ordens dos bandidos. Com a evolução do crime, a gente tem visto a ação muito violenta por parte dos criminosos. Muitas das vezes estão sob efeito de drogas e não respeitam nenhum tipo de pessoa, nem criança, nem idoso. Então a reação nesse caso não é aconselhável, porque pode haver uma reação também dos autores e causar uma violência. E o bem, por mais caro que seja, ele pode ser restituído, a vida nunca. Então a gente orienta sempre as pessoas que não reagirem nesse tipo de crime.